A Bíblia Jardim! A Bíblia Jardim! Banda Sobra! É com o Brasil! Banda Estilha de Pismo da Revenada! Banda Estilha M soakedando deessa Preveia El M всюhe uponhey 다 a Bundang prov to the bárec opposition Banda Estilha de Pismo da Revenada! 1003 Luz – 117 Então depois voir em Alê Sum A Bíblia Jardim! A Bíblia Jardim! Artistaque Citation, Forma Feliz Música Good morning everyone and welcome to Majestic Darzelink Vlogs and today I have a very very wonderful vlog for you all because today we are celebrating Teachers Day here in Wilson Academy and I hope you all will enjoy and once again too I would like to wish each and every teachers a happy teachers day and I hope you all will enjoy this vlog and please do like, share and if you haven't subscribed to my channel yet please do subscribe so let's start the video, everyone do watching and keep loving Majestic Darzelink Vlogs see you okay let's go to my class oh wow thank you so much girl thank you so much I have to cut the ribbon now thank you where okay so this is the first time me cutting the ribbon yeah yeah okay happy teachers day to you thank you everyone thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much Muito obrigado. Muito obrigado. columnas e girls Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito bom! Obrigado! Então, essa é minha classe E esses jovens e garotas têm muito para mim Para mostrar o seu amor e respeito para a professora Eu agradeço a todos por seu amor e apoio e dedicação para a professora Mais uma vez para todos os professores do mundo Feliz Jesus Day! Feliz Jesus Day! Vai tomar tempo! Feliz Jesus Day! Feliz Jesus Day! Feliz Jesus Day! A cartão caiu! Para mim? Obrigado! Feliz Jesus Day! O que está lá? Feliz! Feliz Jesus Day! 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 Pode abrir isso para mim? O que está aqui? Apenas isso. A professora é uma profissão que ensinou todas as outras profissões, não conhecidas. Ok, muito obrigado. É verdade. Ok, coloque isso dentro. Ok, bom dia. Obrigado, obrigado. Obrigado. A professora é uma mensagem. Na professora é uma mensagem. Na professora é uma mensagem. Ok, uma coisa que eu gostaria de dizer é... Ok, eu estou aqui, mas eu estou aqui, mas... O que eu estou aqui é tudo porque eu estou aqui. E eu gostaria de agradecer todos os meus professores que me ensinem. Que me ensinem. Que me ensinem. E eu gostaria de agradecer. Um dia feliz. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado muito, senhor. Obrigado muito para todos os professores. Obrigado, senhora. Obrigado, obrigada. Feliz dia de hoje! Obrigado. 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 Muito obrigada. Obrigado muito. Obrigado. Obrigado muito Rock. Obrigado muito, seus professores. O que é isso? Você tem sido um ótimo professor, nós conhecemos a sua escola, nós não sabemos o que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo isso, 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 ok Muito obrigada, muito obrigada, todos, ok, todos, vamos ver vocês depois, mais uma vez, feliz dia a todos Feliz dia a todos Feliz dia a todos Obrigado Obrigado Eu não posso, não posso, não, não posso, não, não, não. Obrigado Oh olá! Obrigado muito! O que é isso? O que é isso? Não faça nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então... Por volta, temendo o pm Por volta, pn Por volta você quer ver Por volta! Eu disse que é o color Eu disse que é o color Eu disse que é o color Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Então aqui são os estudantes da classe A, celebrando o dia de professores. O que é isso? Gifts? Sim, professor? Ok, quem? Obrigado, muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O que é isso? Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Eu quero предлож member! O que é isso? É isso? É isso? Ok, é isso! O que é isso? E? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. 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 O que é isso ou não? É isso ou não? O co-ordinador está lá. O que é isso? Excuse me, sir. Yes, o que é? O que é isso? 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 Eu fiz o Omoque. Rami está copiando o meu Omoque. Muito bom! Muito bom! O que é isso? Ele está copiando o Omoque, sir. Sim, Rami. Mais uma vez. O que é isso? Não estou comendo. Não estou comendo. Não estou comendo. Não estou comendo. Não estou comendo, né? Você está comendo. Eu acho que temos aqueles filhos. Sim. Sim, senhor. Isso é remic, man. Always giving to a one. Don't waste our time and don't waste your parents money or the remic. Be careful, very careful. Remic, you do all the formulas 100 times and submit to me tomorrow. What, sir? What? You need to submit it to me tomorrow. Diva! You idiot, man! Never understand me. We always stand here and teach you very new things and you never understand. You always talk. Come, come. You all come. I think we'll see the coffee. Yes, sir. We'll see. Make new one, man. Make new one, man. You idiot. Never understand how you think. Yes, sir. 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 I'm sorry I'm repeating every... repeating mistakes every time, man. Oh. Say, 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 say. You have those idiot one, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. O que você quer, man? Go! All of you, please make line and put for nonsense. O que você quer? Meве que você mandou? Me Cleanhe. Me Cleanhe. Me... Você pode me pular. Eu digo que por causa do rato... E aqui vai,das? Mas você fez alguma coisa? Por que você está ficando triste? Eu estou ficando triste Por que você está ficando triste? Eles também estão ficando muito para nos entender as coisas Eles também estão ficando muito para nos entender as coisas Eles não estão ficando escolas Porque eles não estão ficando bons Eles não gostam de escolarmente Eles não gostam de escolarmente Mas eles também vão ser sinceros E eu só posso falar para outros públicos E outros processos Então não dê Então não dê Obrigado. 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 So here is our respected principal, sir. So how would you like to describe today's program and how was it? Program was filled with love, was filled with a lot of affection and done from the heart. Couldn't be more blessed. Have my students. Love you all. Look at this. I feel my heart erase. So catch me if I fall. oder because you come and fall because you come and fall you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rolando, Rolando, Rolando Aplausos Aplausos